Discutir alternativas para reverter o processo de migração da população rural e apresentar exemplos bem sucedidos vivenciados por jovens rurais foi o propósito do primeiro seminário rural do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Realizado em Porto Alegre, o primeiro seminário rural do Concema teve como tema sucessão e migração no meio rural e contou com a participação de prefeitos, secretários, extensionistas e jovens rurais de todo o estado. Estamos realizando esse seminário como um marco inicial para um trabalho que queremos desenvolver dentro da política do Concema para os próximos períodos. É notável que nós temos hoje um problema sério que é a evasão no meio rural, especialmente dos jovens. Então, queremos com esse seminário, através dos debates através dos ensinamentos que certamente vão ser abordados nas discussões e das experiências bem sucedidas, inclusive de jovens e de políticas públicas que prefeitos também vão aqui apresentar destinados ao meio rural. Esperamos com isso estabelecer um fórum de debate permanente daqui para frente para tratarmos dessa questão e buscarmos a minimização, a reversão desse quadro. Porque, na verdade, precisamos cada vez mais gente no campo produzindo alimentos e produzindo riquezas. A IMATER tem papel fundamental para o trabalho com a sucessão rural porque nós, extensionistas, estamos todos os dias nas famílias e quando nós estamos nas famílias, nós também podemos ajudar para que os pais e os filhos tenham liberdade de conversar sobre a sucessão rural. Sem o diálogo, sem o interesse de ambas as partes, não tem como fazer esse processo dar certo. A programação contou com painéis para debates sobre as alternativas para reverter o processo de migração da população rural. Foram expostos exemplos bem sucedidos, vivenciados por jovens rurais e também exemplos de políticas públicas no Rio Grande do Sul. Os irmãos Leocádio e Leonardo Graff apresentaram a produção de leite e suínos que desenvolvem arroio do meio. E a nossa propriedade, ela é constituída por um plantel de 40 animais de leite, também temos a produção de frangos de corte e também temos a terminação de suínos. E também todos os alimentos que são consumidos na propriedade também são produzidos na própria propriedade. Os nossos pais sempre nos deram maior apoio para que permanecêssemos no campo, então, e sempre buscando o melhor para nós. A nossa família, ela sempre trabalhou no meio rural. Desde que eu me conheço gente, meus avós sempre trabalharam no meio rural. e meu pai acabou adquirindo a área que também era do meu avô. Então, ele acabou comprando as heranças. Então, eu e meu irmão, nós achamos o cúmulo, a gente sair do campo seria a maior vergonha, no caso. Pelo fato do meu pai e minha mãe, eles terem suado muito por isso e nós largarmos a atividade. Através de políticas públicas, tanto estaduais como municipais, se possam reverter esse processo, melhorando renda, diminuindo a penosidade, fazendo com que os jovens tenham acesso à tecnologia da informação. Não se concebe mais que não se tenha internet no interior do Estado. Isso é uma ferramenta fundamental, inclusive com repercussão na renda das atividades. Temos que ter lugares e espaços de entretenimento para que a juventude tenha lazer e, fundamentalmente, agregar valor à produção.